Olá galera, aqui é o Ander Show, tô começando mais um vídeo no meu canal, família, pra você que me conhece. Eu sou o Anderson, mais que esqueci. E não, tá começando, tá começando, vamos ver o meu de novo, galera. Tá, 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 tá. Rapaziada, então eu trouxe meus amigos aqui, amigos, 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 ué. E aí, galera, o mudão de girou que você correu pra nós, agora é um monte de tico, os da vaticas agora. Eu falei, não, vou chamar os caras que tá falindo, galera. Mas é isso, rapaziada. Rapaziada, vai ter vídeo no canal, todo mundo vai dar o primeiro link aqui na descrição, o cara vê todo mundo em lá. Inscreve no meu canal pra gente bater um milhão de inscritos, falta muito pouco, falta 7 mil. Saudades quando eu falava isso, galera. Saudades. Paralá. Deixa o like aí, 50 mil likes, eu posto mais um vídeo com eles aqui que a gente vai gravar vários. Quantos? 50 mil. Quantos? Não pega, não? 50 mil, né? 50 mil. 50 mil, né? 50 mil. Mil likes, família. Tá, mil likes. E é isso, roda o vinheta aí, então o Ander Show. Vai lá. O Ander Show tá começando, tô, tô, começando, tô, tô, começando, então vai se preparar. Rapaziada, o vídeo de hoje a gente vai fazer o Eu Nunca. Aparece aqui, vai, mostra a sua carinha, vai. Olha essa prevenção. E aí, galera, DJ Puff. Gente, gente. Cara estourado aí no punk. Ai, faz essa pergunta aí do Eu Nunca. Qualquer coisa. Pode. Qualquer coisa que eu... Eu roubei dinheiro da minha mãe pra comprar droga. Não, ô, tá achando... Pro Ed, é um programa. Pro Ed, é solução. Ah, então eu vou fazer pergunta e resposta pra mim. Pra fazer outra coisa aí, cara. Cara, rouba o meu vídeo, então rouba o conteúdo do Ed. Rapaziada, trocamos o meu vídeo. Caralho, que drogão. Primeira pergunta. Vai. Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Já. Já. Cadê o copo? Só um golinho pra mim. É só um golinho pra dar água. Os caras bebendo água. Ô, o João tá com bom assim? Não sei se a gente vai dar um golinho. É verdade. Eu nunca fiz isso não, cara. Você nunca? Você nunca e stalkeou a minha? Você nunca e stalkeou a minha menina? E é isso? Você tava lá? É, cara. Viado, para de tchapar, João. É que eu stalkei muito, tá ligado? Vai. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma, viado. Eu tenho uma aqui. Eu tinha também. Eu criei um mano e dei em cima da menina pra ver se ela me traiu. Que merda, hein? Bebe. Você nunca criei uma conta fake? Não. Viado, viado. Mas tem lá. O meu é o Luís. Todo mundo já criei uma conta fake, viado. Qualquer coisa, só pra zoar com o Luís. Todo mundo do meu fake é... Gilson Senna. É, Gorosebal. Eu nunca tive um perfil de rede social hackeado. Eu não sei se meu canal foi hackeado. Ele sumiu porque ele foi viajar e foi viajar. Eu já, eu já, eu já. Seu canal tá igual meu pai, foi comprar um cigarro e não voltou mais. Triste. Você nunca foi hackeado? Fui. Não bebe, porra. Mano, o Jorge tá com algum problema, sério. Vai, próxima pergunta. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Nossa, da minha mãe ontem, descobri que tinha um carro. Não. Opa, bucha, bucha, bucha. O cara descobriu que vai me dar. Estou na mãe dele no vídeo. Eu já, eu já. Será? Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet. Bosquim. 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 Bebe, bebe, bebe. Esse vídeo não existe mais, mas bebe. Faz muito tempo. Não, eu vou gostar. Qual? Bosquim já teve, faz muito tempo. Que vídeo você teve? Deu pepino, mano. Eu tenho... Ah, ah, ah... Ele mesmo. Calma. Ele joga esplanado, hein, tio. Ele joga esplanado. Tio. O Matheus, meia o maior aproveitador. Vamos goleir veide. Então, já, já. Que vídeo? Reagindo a inscrito. Caralha, meu filho. É moral. Eu não viajava. Eu não viajava. Posso já pedir pra um amigo de chapa. Não, não, amor. Eu já falo assim, mãe, irmão, show com meu mangostco. Compartemos com os gudeus noutros que eu mandei pra uma Eu não mandei pra outra, entendeu? É, é. Caralha, ah, 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 ah. Ah, esse family friend eu não gravo não, sinto muito Eu tô ficando muito da hora, agora é sério, cada um fala o meu nunca Demorou Aí rapaziada, ó, eu começo É, tá fraco Eu começo, eu nunca traí Eu também nunca traí Eu nunca traí, já Eu já traí, mas não fui nem o meu namoro, fui o meu primeiro namoro Ah, namorinho bem você não vai aliviar Não tô nem nem bebê, parça, só não falei eu nunca, eu nunca É, acabou a água, a gente só vai falar É Nunca traí, nunca Não, porque eu nunca nem namorei direito Também nunca namorei, então Ah, então não Meu único namoro que eu namorei de verdade eu não traí Não vai, próxima Eu nunca fui corno, eu já Eu já Eu já Mas vocês nunca namorei não Cara, não, eu nunca namorei Os caras gostam de pagar de corno Os caras gostam de pagar de corno Os caras com orgulho, não é a viada, eu nunca fui corno Eu nunca dei em cima da ex do meu amigo Nunca Mais ou menos já, não amigo, amigo, amigo Ué, ó você Ó o meu amigo Eu tava ali com o Didi, que mestre Amigo, amigo não Tipo, amigo te falar pá, não É, tipo É tipo, se fosse ele sim, mas Esse bagulho de ficar pegando a ex, não consta não O bagulho é pegar uma gatoada De coréia, de coréia, de coréia, de coréia E daí dá uma boa dor de cabeça Pera que eu tô mal, vai, corre lá É, vai ficar dando desesculpa Você vai ver essa santa feira, cara Olha esse detapeira Detapeira Vai, 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 vai Vai, manda uma aí Eu nunca peguei uma mina imaginando pegando outra Eu já Eu já até chamei o nome da mina pelo nome do outro que eu tava pensando Eu já Eu tô apaixonado Eu nunca arrumei briga por causa de mulher Poxa, o que? Não O Ander, o Ander, o Ander, o Ander O Ander, o Ander, o Ander O Ander, o Ander, o Ander Não, viado, olha lá Ah, rapaz, vocês querem botar a larica e te queim a hermessa? E dar a larica e te queim a hermessa? Não, não Vou contar a história, vou contar a história Presta atenção, vocês vão dar opinião Eu tava com duas minas no rolê Presta atenção, olha Fala pra ele quem é o cara mais cedo Eu tava com duas minas no rolê E ele tava na casa dele com um amigo dele Eu falei, viado, tô colando pra aí Demorou Falei, viado, tô indo pra aí Só que uma eu tô pegando Falei, uma eu tô pegando Aí ele demorou Fiquei lá com as duas minas, fui no banheiro Quando eu voltei a gente a pegar o que eu tava pegando Mentira Nossa Liga pro Gomes A história foi assim, ó Liga pro Gomes A história foi assim Ele chegou em duas minas, tá ligado? Aí ele falou que pegava uma Só que ele não tava mais pegando ela Nem beijou, não deu nem um selinho, nem uma bitoquinha Aí ela foi embora Não tem feito Não tem feito Aí eu pedi Eu pedi Aí eu bloqueei a minitura Aí ele levou pro coração Aí parou de falar comigo Tá, vai Manda outra aí Ô, corta essa parte aí, viado Não, não manda não, para Cortar nada Eu nunca tive vontade de pegar a mãe do amigo Amante os amigos Amigo? Meu rapaz, já Não, ela não tem vez de ver Não, viado Uma bonita Com todo respeito Eu nunca peguei mais de 10 minas no rolê Eu nunca Eu já Por causa do Matheus Agora não tem mais Esse vídeo não existe mais 40 mendingas, vai Pelo mesmo, esse vídeo não existe Não existe, mano Caralho, Matheus Eu, Ninho, olha aqui, ó Tá todo mundo que gravou o vídeo aquele dia Ei, ei, ei Aham O Matheus Não, ó o Matheus Não, viado, pega sapinha aí Pra me ganhar de 100 em cima de você É, viado Não, 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 não Não, 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 não Pergunta quantas minas ele pegou Tem uma, viado Nossa Eu dei assistência pro... E quem ganhou o dinheiro? Quem ganhou o dinheiro? Tá de 100 Não, as ideias O time era eu e o Matheus Não, não o Matheus Os dois contra mim Porque o Matheus não pega ninguém É, viado Não, é que eu fiz só a rua Aí eu parei que eu postar um vídeo naquela dele Porque eu não beijo ninguém Eu nunca sofri por alguém Eu já, viado Nossa, viado Quase perdi um milhão ainda Falta no sete mil Dá tchau aí pra rapaziada Rapaziada, esse foi o vídeo do meu canal Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui pra gente bater um milhão inscrita Tá faltando só mais sete mil Pegue no Eroinsa Arroba, deixa uma É isso, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau